Bruno Salgueiro, praticante de Kung Fu, duplo de televisão e estrela de vídeos na internet, acaba de publicar um livro de exercícios e autoajuda, que promete também refletir-se na saúde mental de quem o põe em prática. Chama-se as dicas do Salgueiro e reflete o estilo humorístico com que promove e aproveita a moda do fitness ou do crossfit. Muitas vezes o exercício físico é a causa e a boa saúde mental acaba por ser o efeito. Por isso muitas pessoas, infelizmente às vezes a nível de depressões e tudo, acabam por curar muitos dos seus problemas. Eu até estou a usar a palavra curar, mas pelo menos melhorar algumas questões emocionais e psicológicas que as possam estar a perturbar com a prática do exercício físico. Porque no fundo às vezes é apenas a energia acumulada que nós temos e que está a ser mal direcionada. E como eu costumo dizer, não há nada pior do que potencial desperdiçado. O duplo televisivo acredita que parte da inércia em abordar um estilo de vida saudável passa pela decisão até intimidante, que é a mudança de hábitos. O que eu poderia dizer àquelas pessoas que se sentem deprimidas ou que não estão motivadas para treinar, às vezes eu acho que o problema é estarem a pensar em demasiadas coisas de uma só vez. Estamos muito fechados no nosso cérebro e pensamos, para eu estar em forma agora tinha que ir comprar o material, tinha que ir estar no ginásio durante duas ou três horas, tinha que começar a mudar a minha alimentação. Vêm tanta coisa, vem o panóplia toda de coisas que têm de fazer de uma forma tão bruta, tão abrupta, que acabam por não perceber que basta um passo de cada vez. Basta o olho. Hoje vai dar uma caminhada. Boa. O tarefa de hoje está feita. Amanhã agora vais fazer não sei quantos agachamentos, não sei quantas flexões. Está feito. Um passo de cada vez. O autor do livro de exercícios tem construído fama sobretudo através da publicação de vídeos motivacionais e instrutivos que já lhe garantiram mais de 76 mil seguidores na internet. O que é menos é mais. Menos é mais.